Eu vim pra casa do Zezinho quando eu tinha 11 anos de idade, era na época em que eu tomava conta de carro em um banco aqui próximo e uma vez eu não tinha ido trabalhar e os meus amigos acabaram, depois do expediente, indo pedir comida nas casas, como a gente fazia frequentemente, e eles encontraram a tia Dag sentada no portão e aí ela convidou os meninos pra virem fazer parte do que seria a casa do Zezinho, isso há 18 anos mais ou menos. E aí esses meninos começaram a frequentar e no dia que eu fui trabalhar eles não estavam e nós nos encontramos no final da tarde, perguntei onde eles estavam, eles disseram que tinha conhecido uma mulher minha maluquinha e que ela dava comida, dava caderno, tinha atividade pra fazer e aí eu comecei a frequentar a casa do Zezinho com os meus amigos. Eu chegava em casa pela tarde, umas 5 horas mais ou menos, ajudava minha mãe a arrumar a casa, mais tarde meu pai chegava, batia na gente porque ele chegava alcoolizado e no outro dia eu acordava cedo, ia pra escola, tumultuava na escola, descontava tudo que acontecia na minha casa nos meninos. Ele começou a viver muito cedo e quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade minha mãe se separou dele. E eu comecei a ganhar as ruas porque meu pai foi morar em um canto, minha mãe continuou morando no mesmo lugar e eu falava pro meu pai que ia ficar na casa da minha mãe e pra minha mãe falava que ia ficar na casa do meu pai e ficava na rua. Eu fui lá e aí que eu conheci a droga e tal, comecei a fumar maconha logo cedo. Depois eu fui expulso da escola por ter assaltado a cantina. Quando minha mãe dormiu eu peguei uma mochila e fui embora. E fui, peguei o ônibus e fui até a rodoviária e de lá com 21 reais eu paguei a passagem e fui pro Rio de Janeiro. E lá eu conheci uma porrada de coisas também. Conheci traficantes, conheci mais drogas, drogas pesadas, tipo cocaína, essas coisas. Mas um dia eu acabei tendo que voltar pra casa. Voltei com tatuagem e tal, falando meio na gíria de carioca, essas coisas todas. E a galera pagava o pau pra mim. Eu achava que eu era o Todo Poderoso porque eu falava coisas que eu fiz e que não fiz. Então eu criei uma rede de fãs. Ah, tipo, atirar com fuzil, tá ligado? Essas coisas assim meio que cinematográficas, tá ligado? E a galera botava uma fé. Tipo, eu comecei a falar pra eles tudo que eu via na televisão. E aí uma vez eu fui até a casa do meu pai com dois amigos. E aí meu pai tava tremendo em cima da cama, tinha encharcado, tinha bebido pra caramba assim. E aí eu comecei a procurar o que comer em casa. E aí eu vi que não tinha nada dentro do armário. Aí eu abri o guarda-roupa, eu tinha dado um terno pro meu pai. E aí quando eu perguntei pra ele onde tava o terno, ele falou que tinha trocado por cachaça. E aí eu fiquei bravo com aquilo e falei, não pai, então eu vou te dar dinheiro pra você comprar comida. Mas eu não tinha de onde arrumar dinheiro. Então ali foi onde eu fiz meu segundo assalto. Eu saí com os meus amigos e roubei um carro, que era de uma professora. Por que que eu sei que era de uma professora? Porque no banco de trás tinha os diários de classe dela. E aí a gente roubou o carro, eu peguei todo o dinheiro e dei pro meu pai. Porque os meus amigos falavam que não era justo repartir o dinheiro que eu ia dar pro meu pai comprar comida. E a partir daquilo, cara, eu comecei a roubar, eu não parei mais. E aí comecei a roubar caminhão de eletrodoméstico, caminhão de cesta básica, caminhão do gás, carro, carga, essas coisas. E os caras mentiam como linha de frente, porque depois eu não podia mais recuar. Por tudo que eu falei no Rio de Janeiro, os caras, mano, o cara faz meme, ele é doido mesmo, né? E aí começaram a me chamar pra fazer um monte de coisas. Até que um dia, meus amigos começaram a ser presos e eu tinha medo de ser preso. Eu não queria ser preso. E aí um colega que morava em outro bairro, veio com a novidade da tipo... Ah, vamos abrir uma boca de fundo, uma biqueira. E aí eu me animei com aquilo, porque eu tinha conhecido, tipo... No Rio de Janeiro eu nunca tinha mexido com droga, mas eu conheci traficantes que indolavam. Então eu aprendi a indolar, aprendi a misturar, fazer um monte de coisa. E aí eu comecei a falar, não, eu não posso misturar. Posso fazer um negócio pra gente ganhar mais dinheiro. Só que conforme vinha dinheiro, a concorrência local, eles começaram a invadir o lugar onde a gente vendia droga e dar tiro na gente. Então a gente também se armou e começou a dar tiro neles também. E um dia eu tava conversando com a minha amiga, a minha melhor amiga. E aí ela falava, cara, tipo, sai dessa vida, isso não foi feito pra você, cara. E eu falei, não, um dia eu vou sair, no dia que eu ficar rico eu vou sair. Enquanto isso, meus amigos estavam morrendo, se matando, sendo presos. E uma vez eu conversando com essa minha mesma amiga, ela falou... A gente tava conversando sobre uma amiga nossa que tinha falecido e que seria enterrada no cemitério São Luís. E nós já tínhamos enterrado um monte de amigos no cemitério São Luís. Aí ela me falou assim, você promete que no dia que eu morrer você nunca me enterra no cemitério São Luís? Ela falou, não, então beleza. Aí prometemos, fizemos assim, né? Promessa é promessa. E naquela noite, os nossos rivais, digamos assim, fecharam o carro onde ela tava e matou todo mundo que tava dentro do carro. Eu não tinha dinheiro pra cumprir a promessa que eu fiz pra ela, de não enterrar lá no cemitério São Luís. Então, naquele dia eu vim na casa do Zezinho, conversei com a tia Dag, pedi dinheiro pra ela emprestado, pra fazer o enterro da minha amiga. E ela falou pra mim, olha, eu vou te emprestar o dinheiro, mas qual que é o nome da pessoa que vai vir buscar dinheiro pra fazer o seu enterro? Cara, você é o próximo, sabe? Tipo, ela falou assim, você é o próximo a morrer. Olha aí, quantos amigos você tem? Você tá cercado do quê? E eu nunca tinha pensado por aquele lado, sabe? E ela falou, volta pro seu sonho, cara. Você não gosta de escrever, sabe? Você não gosta de conversar, então volta pro seu sonho. Você não precisa estar nesse mundo, não. Tem outras oportunidades de você ser visto. E aí eu abandonei o tráfico. Voltei pra casa do Zezinho. Voltei a estudar. Me formei em letras. Dei aula no colégio onde fui expulso, durante três anos. Depois eu fui trabalhar numa ONG como educador social. Lá dentro eu vi a necessidade de trabalhar com jovens e adolescentes em alta e altíssima vulnerabilidade. Então eu me tornei, além de educador social, mediador de conflitos. E aí escrevi um livro chamado Zona de Guerra. Onde eu fui apresentá-lo na Alemanha, em Berlim, em Porto, em Danimburgo. E fui convidado pela Universidade de São Francisco pra palestrar e apresentar meu livro lá. E, recentemente, com o apoio da Tia Dag e da Casa do Zezinho, eu fundei uma instituição chamada Projeto Sonhar. Que trabalha com jovens e adolescentes em alta e altíssima vulnerabilidade. Os caras que querem sair, os caras que tem sonho, os caras que tem perspectiva. Eu tento ajudá-lo como a Tia Dag me ajudou e continua me ajudando. A Casa do Zezinho, pra mim, foi onde pela primeira vez eu ouvi, e vi de fato, de que a verdade dói, mas liberta. A Casa do Zezinho e a pedagogia nada mais é do que libertadora. A Casa do Zezinho liberta. A Casa do Zezinho liberta. A Casa do Zezinho liberta. A Casa do Zezinho liberta é o tempo dafür que a verdadeur aplicada. A Casa do Zezinho liberta do Zezinho liberta. A Casa do Zezinho liberta. Obrigado.